O que é isso? O que você está fazendo? Ia ele na gama musulnicinha. Ia ele cu toco aleatãe, eu ia ele cu toco aleatãe! Ia ele cu toco aleatãe! Ia ele cu toco aleatãe, ei il cu toco aleatãe! Ei! Ei! Vãi, cum pãi sa machirongã? Cu pãi sa machirongã?! Cu pãi sa machirongã? Não, 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 não. Não, 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 não.